Você tem ideia da distância que eu viajei para chegar aqui? Meus homens achavam que a profecia era mentira. Um conto de fadas, criado para focar a minha atenção e me distrair. Mas agora tenho certeza de que é verdade. Vamos, dê estímulo à minha existência. É por isso que eu estou aqui. Amigão, você é bobo, é? Você acha que pode sair atacando os planetas por aí só para animar sua vidinha sem graça? Nem o pessoal do telemarketing é tão tosco assim. Esta armadura que é usada para selar meu poder imensurável, agora foi destruída. Ah, tá. Chegou a hora. Chegou a hora. Tchau! Mesmo eu usando todo o meu poder contra você. Não sei como. Você ainda está de pé, Pazón. É. Você é durão. Gostei. Gostei. Muito bom. Como eu pensei, você é forte De todos os seres com os quais eu já lutei Só você sobreviveu tanto tempo Agora vou liberar a energia destrutiva dentro de mim Qualquer criatura normal atingida por ela Tem até os ossos pulverizados Atrás de você Você foi um oponente digno Mas o resultado desta batalha é claro A minha espécie ganhou a luta pela sobrevivência No meio do ambiente hostil do nosso mundo Nós temos o máximo em habilidades regenerativas Eu em particular tenho o poder de autocura de um deus Proeza física e energia latente além de sua compreensão Uma ferida que seria fatal para você Comigo se cura em instantes Eu concentro toda a minha energia no meu braço destruído Posso acelerar o processo de cura Você, por outro lado Só vai ficar cada vez mais ferido E sua resistência vai diminuir aos poucos Cala a boca Que blá 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 Que conversinha, hein? Não quer resumir, não? Vou resumir Explosão meteórica A energia do meu corpo se transforma em uma força propulsora, elevando a velocidade e a energia a um nível além das limitações da carne viva. A CIDADE NO BRASIL Essa ação provoca um estresse enorme no meu corpo, parecido com um exercício anaeróbico, e como resultado, encurta minha vida. Então, isso só deve ser usado como um trufo para resolver rápido certas lutas. A CIDADE NO BRASIL Está tombando! Continua assim, tornado! Está mandando bem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E FAZ QUERER O XARDÓ DO MEU PODER! Ahhhh! É isso, Zaitama! Você vale o esforço! Novo não! Eu vou derrotar você! Toda a minha energia será liberada, mandando você e este planeta ao inferno! Ganhar um terruge de estrela em colapso! Nesse caso, vou usar o meu último golpe. Série imortalmente séria, soco sério. 2 de lua de vidro 1. 5. 5. Eu perdi! Não consigo sentir nada! Ainda está vivo? É duro na queda, hein? Está de parabéns. A profecia era verdade. A batalha foi duramente travada. É, foi sim. Você mentiu. Estava se segurando, não é? Eu nunca tive chance. E nem foi uma batalha. Você acabou comigo. Lá se vão as palavras da profecia. Você é forte demais. Saitama! Eu não tenho como são. Eu não morro. Vocêallah foi claro que quase outro amizade. Eu não tenho我�as agora. Eu estou acertando. Eu não sei.